Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Carla Prata, gente, a ex-namorada do Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, ela usou as redes sociais dela para denunciar um famoso casado que entrou nas redes sociais dela puxando conversa, falando assim umas palavras, meio que paquerando ela. Ela disse que se ele a conhecesse um pouquinho, ele não faria isso. E que outras pessoas que entraram lá namorando, casada, entrou nas redes sociais dela, ela printa e manda para a namorada ou para a esposa. E só não mandou para a esposa desse porque ela é amiga da esposa desse famoso, gente. Olha só. Tem uma pessoa aqui, casada, me mandando mensagem, puxando assunto, tentou puxar papo comigo. Muito famoso, então já cortei, já dei um fora agora porque eu não gosto desse tipo de coisa. Muita gente que já entrou aqui no Instagram casado, namorando, que foi me cantar, se ferrou porque eu printo e mando direto para a mulher, para a namorada, não quero nem saber. Nesse caso eu não mandei porque eu gosto muito da esposa dele, acho ela uma mulher super bacana. Sobre o ex-namorado dela, gente, o Mariano, ela disse que muita gente para ela na rua, pergunta por que que eles terminaram. E ela fala que eles terminaram por conta de objetivos diferentes, estão caminhando em rumos diferentes, mas que terminaram sem brigas. Agora, dando aí um pitaco sobre essa situação de um cara casado e famoso entrar nas redes sociais dela, eu acho errado ela dizer porque ela teria que ter dito quem é a pessoa. Porque muitos ficam se perguntando, quem é? Quem é casado e é famoso? Então, eu acho errado, gente. E vocês, deixem aí as suas considerações que para mim é mega importante. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho